Pra quem pega ônibus cedo, a notícia de não ter horário de verão agradou. A questão de acordar muito cedo, né? Sai de madrugada, seis horas da manhã ainda tá escuro, né? Então a gente corre muito risco, né? Então é muito bom. E esse negócio de economizar energia pra Cleide Mar não adianta em nada. Acredito que não resolve nada. Ao contrário, gasta mais e corre risco pra gente, né? O risco da gente é muito maior. Ah, mas adiantando o relógio, se aproveita a luminosidade, parece que rende mais o dia. Dá tempo de se exercitar, por exemplo? O Jonathan diz que os prejuízos são maiores. Eu acho que o horário de verão, pra mim, não faz diferença. Já foi provado que o consumo é o mínimo que altera, né? Então pra mim não faz diferença. Aí quando a gente começa a se acostumar, acaba o horário de verão. Então, pra mim, não faz diferença. O governo decidiu não implantar o horário de verão justamente porque não há risco de faltar energia elétrica. Pra quem não gosta de adiantar o relógio em uma hora, pode ficar tranquilo pelo menos até o fim do ano que vem. É quando será feita uma nova avaliação. O horário de verão não é implantado no Brasil desde 2019, quando se chegou à conclusão de que ele não era mais eficiente diante da mudança de hábitos da população. Se o objetivo era aproveitar a luz do dia, as lâmpadas hoje não pesam, são de baixo consumo. Por outro lado, em casa, há o aumento do uso de aparelhos que consomem mais energia, como o ar-condicionado. Obviamente, o horário de verão, ele deve trazer economia. Mas a maior preocupação com os técnicos que controlam essa parte do sistema energético brasileiro, a maior preocupação é evitar colapso nesses horários de pico. Deixa euцию! Preciso!